Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Leotrônico e hoje eu vou falar do tema Dark para a IDE nova do Arduino. Se você quiser entrar em contato com o Leotrônico, é só enviar o e-mail que está aí na tela, leotronico.com.br. Existe o tema tradicional da IDE do Arduino, que é o fundo branco, mas eu prefiro esse tema Dark. Eu já gravei um vídeo uma vez sobre esse tema Dark. Se você ainda não viu esse vídeo, olha, clica nesse card que está aparecendo aí e vai dar uma olhadinha. Porém, esse tema em antigo não funciona para essa IDE nova, a 1.813, já acho que desde a 11 para frente já não funcionava mais. Então eu fiz um outro tema Dark, que eu fui com o tempo mudando as cores, ajeitando, vendo qual era o melhor contraste para mim de cor. Então, olha, primeira coisa, você vai fazer o download do link que está na descrição desse vídeo. Lá na descrição tem um linkzinho, você vai fazer o download de uma pastinha do tema do Arduino, o tema Dark do Leotrônico. E lá tem dois arquivinhos, default.xml e teme.txt. Muito bem. Depois você fecha o Arduino. Não faça com o Arduino aberto. Você vai na pastinha onde está instalado o Arduino. Normalmente ele está instalado aqui em arquivos de programa x86 Arduino. Lá dentro tem uma pastinha Lib. Dentro dessa pasta Arduino Lib, tem uma pasta que chama Teme, com TH mesmo, desse jeito. Lá tem, dentro dessa pasta Lib Teme, tem um arquivinho que chama Teme.txt. É o original com fundo branco do Arduino. A primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui com o botão direito do mouse em cima dele e vai renomear para .old. Por quê? Se você quiser voltar ao que era antes, então você apaga o arquivinho novo que se instalou, Teme.txt, e renomeia de novo o old para .txt. Então primeiro você renomeia o Teme.txt que está ali para .old. Depois você pega o arquivo que você copiou lá, que você fez o download do tema Dark do leotrônico, copia o Teme.txt para cá. Esse é o primeiro arquivo. Você está vendo que tem uma pastinha aqui que está escrito Sintax. Então nós já vamos entrar nela para copiar o outro arquivo. Agora, na hora que você copiar para cá, provavelmente o seu computador, o Windows, vai pedir autorização do administrador para você fazer qualquer cópia aí dentro dessas pastas. Isso é normal. Então nós vamos entrar lá na pasta Teme, tem a outra pastinha Sintax. Dentro dessa pasta Sintax tem lá um arquivo que chama Default XML. A mesma coisa que você fez no Teme.txt, você vai fazer aqui. Você vai renomear para .old. Caso você se arrependa do que fez, é só apagar o Default XML novo que você copiou e renomear .old para .xml. Aí então, depois que renomeou para .old, esse Default, você pega o Default XML que você baixou lá do Teme Dark do leotrônico e copia aqui para dentro. Ele vai pedir novamente privilégios de administrador. Está certo? Muito bem. Agora você vai abrir o Arduino. E você vai ter uma surpresa. Se você estiver gostando do vídeo, deixe aquele seu joinha e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E vamos para a bancada que eu vou mostrar alguns detalhes do tema Dark do leotrônico. Muito bem, pessoal. Olha, estou aqui com o Arduino, já com o tema Dark do leotrônico. Você vê que tem uma diferença aqui. Fica nesse tom meio rosa, mas é um rosa meio desbotado. Não é um pink. Toda vez que você faz esse comentário com barra, aspa, ele fica com esse tipo de letra bold. Quando o comentário é barra, barra, está vendo aqui? Ele fica com um texto plain, chama. O tom é o mesmo, mas é plain. Aqui é bold e aqui é plain. Olha aqui as cores que legal. Os includes ficam nesse tom aqui meio cian, né? As chaves, os cochetes vão ficar com cores diferentes. Números ficam em amarelo. Quer ver quando você marca uma linha, como é que fica? Ele fica laranja, ó. Viu? Quando você para o mouse, a linha que você está com o mouse fica com esse cinza, um cinza chumbo, né? Olha, void está em vermelho. Olha que legal. Esse setup aqui está em verde, está vendo? Um detalhe, ó, quando você está escrevendo entre aspas, fica esse tom de azul aqui, ó. Então eu mudei várias cores aí, ó. O delay está sempre nesse tomzinho meio verde-limão, né? Então eu fiz algumas modificações. Mais uma coisa legal que eu quero que você observe, que é uma modificação que eu fiz, em relação a chaves, né? Chaves, colchetes, isso aí sempre me causou um problema quando eu estou escrevendo um programinha. Por exemplo, a void aqui, ó. Essa void, add commands. Ela começa e termina onde essa chave? Olha que bacana. Se você clica em cima dessa chave aqui, ó, o fundo fica azul. E onde que ela termina? Só procurar, ó, ela está aqui de novo em azul, o fundo azul. Então essa void é daqui até aqui. Quer ver um laço? Por exemplo, ó, for. Esse for aqui, ele começa aqui, né? Nessa chave, termina onde? Daqui até aqui, ó. Está vendo? Ele delimita. Esse if começa e termina onde? Esse if aqui, ó. Esse if começa e termina onde? Eu clico em cima da chave, ó, o if começa e termina aqui. E esse else if aqui? Esse else if, clico aqui, ó, começa e termina aqui. Então, vários são assim, ó. Esse laço for começa aqui, termina onde, hein? Vamos rodar, rodar aqui. Ó, termina aqui. E aqui, ó. É uma void execute commands. Olha lá que legal que aparece aqui. Ela termina aqui. Ela começou aonde? Ela começou aqui, ó. Fica com o fundo azul. Então eu acho que ficou legal, né? Dá para ter uma boa ideia do que está acontecendo aqui em relação a esses comandos todos que a gente digita, né? Fica legalzinho, né? Eu achei que fica legal. Tá certo? Deixei o mais diferente possível. Tá bom? É isso aí. Então, por hoje é só. Obrigado por assistir este vídeo. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.